Salve, 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 salve! Eu já tô rindo, porque esse vídeo vai ser o terror da galera do discurso do preguiçoso, né? A gente sabe que tem parte da torcida do Atlético que gosta de definir alguns jogadores como peças preguiçosas e o Nicão Super já foi alvo dessa galera, 18, 19 anos vitoriosos do Atlético, mas talvez em momentos não tão positivos do clube na temporada, sempre via com esse discurso preguiçoso, 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 preguiçoso. E outro que a torcida também do Atlético já fez questão de taxar como preguiçoso e aparentemente tá muito difícil de sair dessa alcunha desse título é o Bruno Zappelli. O grande ponto que essa galera que fica chamando Zappelli e Nicão de preguiçosos, cara, seu time depende deles, gente. O recado que eu posso passar pra vocês é basicamente esse, seu time depende dessas peças e aparentemente o técnico Kuka não é que vai contar com elas, vai botar tanto o Nicão quanto o Zappelli no lugar de protagonismo, principalmente quando o Canóbio tiver com a seleção uruguaia. A gente já fez um vídeo falando sobre essa nova escalação, essa nova formação do Atlético e é um Atlético que joga com 2 camisas 10, né? Que é o 3, linha de 3 zagueiros, aí 4, 2 volantes e 2 alas, 2, esses 2 camisas 10 que em algum momento revezam como meia, em outro momento revezam como segundo atacante e obviamente o centroavante ali na frente. Eu quero falar sobre Nicão e Zappelli porque acho que juntos podem se complementar, acho que juntos podem crescer, acho que juntos podem fazer com que o Atlético assuma ali um papel de um time que cria muito e acho que os dois também, não vou falar protagonista porque acho que cada vez mais essa palavra protagonista gera peso, mas que o Atlético tem um setor ofensivo que produz bastante, que cria muito e que é um setor ofensivo inteligente porque acho que em muitos momentos, até pelo fato do Atlético não saber se quer jogar ainda muito em transição ou se quer jogar com mais posse de bola, eu acho que a inteligência de Nicão, a inteligência de Zappelli, a capacidade de leitura de jogo, de desenvolvimento de jogo vai ser muito importante. Então peço like, peço para que se inscrevam no canal e vamos falar sobre essas duas peças porque, cara, assim, eu sou da teoria que talento sempre vence, tá? Eu sou da teoria que se não fosse o talento do Nicão em 21 a gente não teria vencido e se a gente quer vencer alguma coisa na temporada, também passa pelo talento do Nicão, também passa pelo talento do Zappelli. Então sou muito confiante nesse ponto de acreditar que o talento potencializa um time, que o talento eleva o nível competitivo não só do Atlético, mas de qualquer equipe e eu fico muito feliz de estar falando de um time que tem Nicão, que tem Zappelli, mas que tem Fernandinho, que tem Esquivel, que tem o Cristiano Banco, jogadores que, assim, tem capacidade de tirar coelho da cartola. Às vezes eu acho que o Atlético ele sofre muito com coelho, julimar, caramba, porque são jogadores até muito competitivos, aí volta aquele papo do preguiçoso ou não, mas jogadores que eu acho que são muito mecanizados para tirar algo diferente dessas peças, você precisa, cara, assim, parir uma baleia, sabe? Porque realmente acaba sendo algo muito difícil. Então o sentimento que quando você tem o Zappelli e o Nicão juntos, e você ainda tem o Fernandinho, que é o cara que vai fazer a bola e chegar nessa zona do Nicão, fazer essa bola chegar na zona do Zappelli, eu acho que de alguma maneira você está mais perto das vitórias. E eu queria falar dos dois juntos, né? Porque eu acho que de alguma maneira o Zappelli vai complementar o Nicão, o Nicão vai complementar o Zappelli, e acho que pode sair muita coisa interessante dali. Porque eu acho que a gente tem que ter a visão do Nicão, começando a falar sobre o Nicão, menos como esse ponta direita, que ficou bastante marcado na passagem dele pelo Atlético, mas como um meia, que eu acho que foi tanto de 20 quanto de 21, o que a gente acabou vendo do Nicão mais protagonista. O Nicão jogando numa faixa mais central, o Nicão jogando numa zona onde a bola passava mais por ele, e ele conseguiu ser a referência técnica de dois Atléticos, que se a gente considera esse Atlético atual limitado, os dois Atléticos de 20 e 21 eram muito mais. Então, eu acho importante o Nicão estar numa posição que a bola passe por ele, que o time possa encontrar ele com mais facilidade, porque, por exemplo, no jogo contra o Fortaleza, na minha visão ficou muito claro como o time procurava o Nicão, o time procurava o Nicão, o time procurava o Nicão. O Nicão é um desses portos seguros técnicos do Atlético, né? O Atlético que vem tendo muita dificuldade com situações técnicas, quando você tem um jogador maduro como o Nicão, e com a capacidade técnica do Nicão, de, em alguns momentos, ser realmente essa referência, e acho que talvez entre o Nicão e o Isapeli, o Nicão possa assumir esse papel de protagonista com mais facilidade, porque já foi protagonista em outros momentos, e é um jogador em outro momento da carreira, e acho que já passou também por todo esse processo de pressão que o Isapeli vive atualmente, então acho que o Nicão jogando por ali, sendo um camisa 10, vai ser muito interessante. Acho o Nicão mais agressivo que o Bruno Isapeli, acho que o Nicão finaliza mais, acho que o Nicão pisa mais na área, acho que o Nicão arrisca até um pouquinho mais, e eu acho que isso pode complementar muito o jogo do Isapeli. Que não que o Isapeli vá ser um coadjuvante, mas eu acho que existe uma cobrança muito grande para o Isapeli ser um jogador que ele não é, que é esse meia de pisada na área, esse meia que finaliza mais as jogadas, então você tendo o Nicão, assumindo essa responsabilidade desse meia mais agressivo, esse meia mais segundo atacante, esse meia atacante, acho que potencializa ainda mais o jogo do Isapeli. E sobre o Isapeli, eu acho que a Eli jogando com outro jogador ao lado dele, como foi na época ali com o Vitor Bueno, ele também pode se sentir mais confortável para ser a melhor versão do Bruno Isapeli possível. E aí Tiago, qual é a melhor versão do Bruno Isapeli possível? Cara, o meia construtor, o regista, o jogador, que não é necessariamente um ritmista, porque ele está numa zona um pouquinho mais avançada, mas a bola bate nele, ele vai entregar muito mais fluidez de jogo do que as características que a gente falou do Nicão. É uma estatística que eu sempre busco trazer, né? Pô, o Atlético sem Isapeli era o 14º time que mais criava, o Atlético com Isapeli é o 5º time que mais cria, então por que isso acontece? É porque o Isapeli está criando todas as chances? Não, mas é porque a rotação de bola acontece num ritmo melhor, eu acho que você vai ter sempre um apoio ali, porque tecnicamente é um jogador que vai estar sempre se apresentando para tabelar, para tentar uma jogada um pouquinho mais coletiva, sabe? Então, acho que o Isapeli tem essa capacidade de flutuar, de abrir caminhos, de um, dois toques, abrir corredor, conectar bem os laterais, então acho que a função do Isapeli é muito importante, eu acho que em muitos momentos a gente não consegue aproveitar a função do Isapeli, porque ele precisa ser esse meia de pisada na área, e ele não é esse jogador, em algum momento ele pode até vir a ser, acho que os jogadores podem evoluir e acrescentar situações para o seu jogo, mas eu sinto que com o Isapeli o Isapeli vai poder flutuar mais, vai poder construir mais, é o que a gente sempre tenta fazer, separar o jogo nas três fases, fase defensiva, fase de criação, fase de ataque, o Isapeli é muito mais segundo a fase de criação, para dar fluidez para o jogo, para dar mais movimento para o jogo, e para fazer essa bola chegar no último terço para ir sim, aí você está numa fase que o Isapeli é mais impactante, que o Isapeli é mais dominante, então um vai somar ao jogo do outro, e óbvio, também são jogadores com muita responsabilidade, fazer essa bola chegar com qualidade para o Mastriani, o Mastriani tende a ser a peça mais bem sucedida, se essa dupla funcionar, porque a bola vai chegar mais vezes, vai estar mais em zona de finalização, vai estar mais em zona de perigo, então além das características pontuais coletivamente, eu acho que o Atlético vai ter o Esquive e o Godoy participando mais, porque o Nicão vai poder conectar mais o Godoy, o Isapeli vai poder conectar mais o Esquive, eu acho que o Fernandinho vai ter mais movimento, para fazer essa bola chegar um pouquinho mais à frente, com qualidade para dois jogadores mais cerebrais, então sei que existem as críticas, sei que existe de alguma forma o posicionamento de vocês, que não são competitivamente os principais jogadores do Atlético, mas eu fico animado com essa possibilidade, acho que pode ser bem legal de vir a pele e o Nicão juntos.